Acabei por ter Um fraco por ti Que foi como veio E eu não percebi Pergunto como está A velha certeza Será que tu sabes Que correu o mar É que hoje eu já Sabia dizer Ama-me Leva-me Para lá No meu horizonte Fala-me de amor Fala-me de amor Segue-me Prende-me Para lá No meu horizonte Fala-me de amor Fala-me de amor Quero te dizer E ainda estou aqui Todo o tempo a esperar De ti Quero te alcançar Estou a pedir Para ser como era Quando te conheci Quando te conheci Fala-me de amor 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 Fala-me de amor